Música Boa sorte que ela não me mata a sua cor. Foi paSar e foi a vida sua bella. É por isso que eu não achei o pensa o meu dar. Foi paSar e foi a vida sua bella. É por isso que eu não achei o pensa o seu dar. Vamos dançar uma graça de mala?